E aí E aí Acho que tá ao vivo Será? Eu acho que sim Vou abrir o jogo aqui Aqui Agora achar um tweet no celular para dar um RT Faça isso Derreter no teu A live tá travando aqui É por causa da minha internet Provavelmente Provavelmente Espero que não fique caindo Muito Deus, ele fica tão breto Ele vai lutar com a cadeira grudada Ah, você tá nesse boss É, eu tô ajudando as pessoas nesse chefe Meu próprio Oh não, não Eu não tô conseguindo me conhecer Que tá com o chat Nem o vídeo, nem o chat Você consegue ler? Não tá aparecendo mensagem nenhuma Na verdade Do chat Sim, tô atualizar já Uhum Oi, Sudo Cabelo Magal E aí Agora Apareceu Boa noite Boa noite Boa noite Ah, pisei na lava Sou muito bocó O que eu tô fazendo? Oh, quatro pessoas Aqui Ninguém pra cancelar a cura dela Eu fico muito brava com essas coisas Por isso que eles estão em quatro pessoas É, faz sentido Acho que eu tinha pego essa bonfire Pega, eu nem cheguei a acender ela O cara morreu em quatro É, eu fico brava com essas pessoas Eu tinha chegado na capela Nesse personagem Falado com o NPC E eu não tinha nem acendido a bonfire Hum Qual personagem que é essa aí? A que eu fiz pro DLC E tava com o acesso Antes da hora Ah, verdade Você não tá level muito baixo não Tô Isso aí É, dá pra você Daí matar os outros chefes Com a foice Não tá nem no 40 ainda Quem precisa de level Eu tô interessado nisso Essas pessoas que sumam quatro pessoas e morrem Eu sempre vou lembrar daquele vídeo da guria O Dark são os dois Qual vídeo? Que a guria sumam, né Acho que três pessoas Duas pessoas no primeiro chef O Dark são os dois E ela vai tipo umas três vezes Ah Tipo, nada é contra ela ser ruim Mas era engraçado de ver os comentários Meu Deus Você joga muito bem Parabéns Me adiciona na pequinha Coisas assim Joga demais Pegar a foice pra fazer Acho que sim O Magal Você tem ela aí? Boa noite, Toro A gente manda um salve pro teu eu do futuro Então, Toro Um salve pro seu eu do futuro Aqui também tá complicado Eu tô com probleminhas na internet Eu não tô conseguindo ver O que tá acontecendo Assim, cabelo Era exatamente isso Exatamente As famigeradas Hoje vivem De que se alimentam Tipo, que é a reportagem do Globo Repórter Globo Repórter Nossa, também vai ter um leco dela Sempre teve um Dark Spirit aqui Aonde? Aonde? Na catedral Não lembro Eu não lembro de ter sido invadida Nessa parte, não É roxo É roxo É roxo É roxo É roxo Eu não lembro de ter sido invadida Não, cara O que vocês tão fazendo? Pode ser uma pessoa também Pode ser? Não sei Nossa, o Espírito roxo Sei lá Não tem que se monar Pra ser invadido por pessoa Playa O que você tem? Tem que se monar roxo? Eu não preciso não, eu acho Não? Não é Eu nunca fui invadida por coxa Então eu sou só azarada Meu Deus, eu sou boa pessoa Eu tô numa luta pra conseguir seu sumonado E eu sou e eles morrem E oi Buri, boa noite Oi Buri Que legal noite O avô dela invad como roxo Nossa, eu fiz a quest dela e eu não lembro disso É uma bossa no jogador Correndo de mim ainda Qual que é o avô dela? Que eu não tô lembrada É algum daqueles dois NPCs chatos De matar? O questinhozinha chata dela, sinceramente Eu não fiz ainda Mas eu acho que era o Roderick Tipo, é recompensa porque a história é bem bonitinha Mas tem dois NPCs muito chatos de matar Pior que player Acho que consegue usar mais cura que player Daquilo Deixa eu colocar as foicinas As foicinas estavam melhores Ah, é verdade Nossa, eu não sabia que ele era o avô Que ele era o avô Que ele era o avô Uhum Eu não sabia que ele era o avô Eu não sabia que ele era o avô Doris Simulada por uma pessoa chamada Maria Vai dar um homem Se esse cara não quer brigar comigo Quer ficar correndo pra me atrair em lugar com o monstro Eu vou só sair correndo e ignorar ele Nossa, é isso Ou ele vai querer brigar agora Que não tem nada aqui Nossa, eu odeio gente assim É tão chato Morreu Uma vez um cara assim me invadiu naquela parte das tumbas Daí tipo Tava cheio de esqueletos aí O negócio pra ficar invisível E o cara foi quebrando pote por pote Pra atrair os esqueletos Porque o barulho faz eles virem Sabe? Uhum Eu não sabia que Eu ganhava uma vértebra se eu matasse o médium Eu não ia Três fantasmas Três fantasmas Cumprimenta os fantasmas O loco entra sem cumprimentar Isso aí vai morrer Eu sempre fico breve Quando as pessoas não cumprimentam os fantasmas Tão falta de educação Onde já se viu? Onde já se viu? Ah bom, tem o Kirk mais pra frente Ganha uma vértebra se o cara for invasor É, senão daria pra você abusar disso né O cara deixa a sign Você sumona Ele deixa você matar ele E tu ganha uma vértebra Eu conheço alguém que fez isso Pra ajudar o coleguinha Ah então dá pra abusar O coleguinha do chat dá Ah então ok Eu conheço Certas pessoas Se deixaram de ser assassinadas Algumas vezes Não é cabelo lindo Meu Deus Fantasma conseguiu morrer na primeira fase São muito inútil essas pessoas Tá lento Literalmente com várias pessoas É só ficar batendo Não tem mistério nela E não sabe se não foi né cabelo Mistérios Eu não sei por que eu mato sem mimic Eu só fui Eu queria dropar o chapéu deles E não me dropei Pois é, machar 30 invasores seria complicado Mas eu acho que você invadindo Ganha também né Com o mediscante Ainda tem o pior ainda É a porcaria da É a orelha? Nem lembro O de Darkmon Eu acho que é Mas eu acho que eles aumentaram A quantia que dá pra formar Espero que sim O que é mais? O da... Acho que a língua Da... Da Rosaria Eu sei que dropou mais fácil agora Porque eu não matei uns 5 Que eu queria mudar A outra persona E... Aumentaram também Filha da puta Filha da puta Que foi Fiquei preso nessa gorda Mano Caralho 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 Da onde que eu já vi esse nome Que tá minha Orelha Caralho Eu quero que eu vou subir lá e queria minhas almas Eu só queria te dar um abraço Boa noite Israel A próxima vez eu deixo ela dar um abraço O Magazine falou que deixou o sinal na frente do chefe Eu vou precisar usar outro Ember agora Atriz da Maria do Bairro, é verdade, eu sabia que eu já tinha escutado o sinal E boa noite Richard Olá Ela morreu no jogo, morreu a Thalia, morreu o personagem Maria Todo mundo tá morrendo, eu não consegui ajudar ninguém hoje O que tá de errado com essas pessoas? Em todos os casos, quatro pessoas sumonadas Quatro pessoas no total jogando na verdade O que é de errado com esse mundo? Eu queria pegar o item, antes de cair Eu nem lembro que item é, mas eu subo ali só porque a escada tá aqui Eu falei pra ver se eu lembro qual item é Ela sobe escada Não, não sobe não Ali não tem nada de creche na verdade Não precisa nem Nada, nada, nada Tem um item, mas se não me engano é alguma Daquelas alminhas Alguma coisa super inútil É um ember Eu lembro que eu deixei a mensagem tipo Nada em frente É um ember É um ember Pelo menos eu não perdi O que eu morri eu recuperei É É Eu deixei uma mensagem ali na frente dessa escadinha Que a pessoa meia ali Que a perda de tempo Eu não lembro o que eu escrevi Fiquei muito triste Me acertou ainda Cara, ela continua atrás de mim É Muita vontade de te abraçar O pior é que agora O Que ele vai me invadir ainda E essa imunda tá atrás de mim Ela foi sumonada no mundo do Tidus Porque Tidus Tidus Ela tomou dano de queda pelo menos eu acho Ela tá meio Meio fudida Tidus Se chama ela de Kephka O pior é que a roupa aparece Né O Vanish Se eu diz essa O anel de kartos Eu acho que ele aumenta um pouco sim Mas eu acabo usando ele mais Porque Ele dá 3 de dex eu acho De bônus Não tem que não usar enquanto não tem um anel melhor Não sei se chega da invisibilidade mas O outro O dos O chão O chão O chão Não, 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 não. Filho da puta Não é o Rorce que eu quero chamar Eu nem sabia que dava chamar o Rorce Em qual luta? Aqui É que eu não tô vendo a live porque eu não tô conseguindo carregar vídeo No Nado Deacons Deacons After Deep Seu melhor é meu Agora é Se Deus vai começar a rir que nem um louco Só se ele vencer Ele tá difícil Já na primeira fase Deixa eu ver os... Não sei se eu vou conseguir equipar essa coisa já Não 11 de Faith 12 de Int Aproveita que você tá aqui e vamos matar Carra, peraí O que é que eu vou conseguir? Ou que é que eu vou conseguir tirar a live? O que é que eu vou conseguir? É isso aí Não sei se eu vou conseguir Não sei se eu vou conseguir Aquiles morreu. Quê? Aquiles morreu. Eu to muito triste. Você não esperava muito dele né? Não, na verdade. Alguém pensou que não ia longe. Vai com um desafio de pfff. Cara. Boa noite, que ligou. Boa noite. Muito obrigado, mogulzinho. Daddy wanna be. Muito bom. Quantos personagens ele já tem nesse jogo? Acho que ele fechou os slots dele já. A última vez que ele queria fazer um outro ele provavelmente já tinha que levantar. Meu Deus, é muito personagem. Eu estou fazendo stream desde cedo. Pois é. Boa noite. Faz uns 15 minutinhos. Boa noite. Oi, Tubaína. Primeira live que você consegue ver? Seja bem lindo então. Gostei muito do seu nome. Gosto muito do seu nome. Eu gosto muito de Tuba ainda. Gosto também. Vinte e dois minutos e vinte e quatro segundos de live. Segundo bot. Vinte e dois minutos e vinte e dois minutos e vinte e quatro segundos dos três minutos. Agora vou fazer um chapéu que você tem no tempo que follow za possivel do seu nome praissa com isso. Ah, tem um cara chamado Luigi. Aqui. Um cara chamado o que? Luigi. Se escreve igual um para adorar o nome dele. Jutidos para a gente não. Ele está progredindo. Nessa, pelo menos, vai dar tudo certo. Bem-vindo, hospital. Muito bem. Não morram pessoas. Será que era melhor eu começar esse personagem do zero? Talvez. Porque eu faço os primeiros bosses, qual foi isso também? Eu acho. Uma gauss, quer pegar os itens de volta? Vou te passar e vou fazer um personagem de novo. Era uma boa. Faz tudo desde o começo. Vou fazer isso. Eu posso ir em qualquer mapa? Para semanar ele? Tem que ser algum que eu não fui ainda, né? Se ele for como o Fantasminha Roxa, você pode chamar ele em mapa que você já matou o chefe. Se ele não tiver como ser o Fantasminha Roxa daí. Depende. Vem para a Iritil. Iritil eu não fiz ainda. Eu peguei a dole agora então. Passar correndo e ir naquela bonfire. Passar correndo e ir naquela bonfire. É o que certo? Vamos ver em cachorro. Olha aí, cachorros. Não sei muito problema. Ficou quase umas 10h30 que a hora que o Omelis chega. Mas eu tava entediado Quisemos começar um pouco antes Deixa eu tirar as coisas aqui Meu Deus, essa Thalinha toda vez que é summonada pra ajudar as pessoas ela sempre morre Se você for summonada a pessoa não chama Thalinha Fala aqui Você consegue ajudar o chefe não, na verdade Gaia também morreu, Gaia bucou Aqui dá pra ele colocar, né? Eu não sei, eu já sei Ele te deu logo depois do cachorro na praça Sim, dá Aí eu drop a face e... E o vestido só pra usar o cosplay Tem que criar um personagem bonitinho pra poder usar Pô, eu não sei usar esse editor de personagem, ele é muito estranho Tá difícil assim Chefe entrando na parede Muito bom, você sobreviveu O personagem aqui É o Huguinho no meu jogo Com certeza Agora que ele adotou esse nome Adotou o nome E foi o único fantasminha que sobreviveu Tá de parabéns Tá de parabéns Tá de parabéns Eu não merecia do nome É de ver Ele logo ganhou outro personagem Qual? Uma gavuzão Ah Eu imagino que o dano com essa arma sem scaling vai ser bem ruim no começo Mas a gente dá um jeito de jogar Se a gente jogou com piores Ah não, sem dúvida alguma Deixa eu pegar as coisas aqui Peraí É Liv, né? É Liv, né? Não é discard É Liv Não, não é discard Sei lá, né? Pô, sabe por que eu falei que era o único fantasminha que tinha sobrevivido, ele morreu? O Huguinho e o Vestido É tudo isso que eu preciso Eu vou logar, fazer um outro personagem e aí você já me passa Eu vou logar Opa O personagem rola fica tão feinha, tadinha Opa 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 Acho que vou deletar essa Então Não 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 sei se eu deleto essa Só pra fazer outra Não Ainda dá Sim Acho que vou colocar o nome dela de Fridge Então É vamo Cosplay Pô 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 Muito obrigado, Tubaína Fico muito feliz com o gesto Parabéns por ter sido aprovado Se você vai trabalhar com algo que você queria Se você vai trabalhar com algo que você queria Ficar desempregado é muito ruim, tô feliz por você É E o lance do Patreon Muita gente fala Ah não é muito Mas Ajuda não Pô Mas qualquer um Um dólar lá já Tipo somando tudo que dá o dinheiro no fim né Muito obrigado Muito obrigado Logo a gente vai voltar a subir mais vídeo gravado no canal Que é algo que eu estou querendo fazer faz tempo A gente não está conseguindo Mas Sexta-feira a gente vai gravar E eu quero voltar a subir Pelo menos um vídeo por semana Espero que dê certo Começar com a sala sim Deve ser o melhor ainda Eu já esqueci quais eram os atributos que precisavam Eu não faço ideia de como é o rosto da Fridge Eu tenho foto dela Se você esperar mais um tiquinho Eu posso te mandar Mas eu sei que ela tem um dos olhos queimados Não dá pra fazer isso no rosto Tem as tatuagens Dá pra você fazer uma tatuagem Um dos olhos Pra fazer que é queimado E ela tem olho claro Pelo que eu lembro Tipo meio castanho claro sei lá E o cabelo? O cabelo é um castanho meio escuro ou preto Bem comprido Deixa eu ver se eu acho ela aqui Achei Você quer que eu te mande? Eu achei a foto dela Manda ai Ela tem um olho meio roxo na real Que legal Deixa eu ver Nossa ela é bem bonitinha Mas não tem nenhum cabelo parecido com isso Tem? Não Mas dá pra você pegar aquele que eu uso sempre que ele tem uma franjinha meio enroladinha Se você colocar a toca fica parecido A toca não, um negócio de freira que eu não sei o nome Tem um que tem comprimento parecido e ele é enroladinho assim Deixa eu tentar carregar o vídeo da live É um roxo bem escuro Bonitinho né? Bonito E o cabelo é um marrom Bem marrom eu acho É um marrom bem marrom E ela tem a A marca no lado direito né? No olho direito Deixa eu ver Sim Boa noite Pedro Azuri E ai Pedro? Sim, começamos a live mais cedo hoje Ah Eu não sei que marca que eu coloco Você pode aumentar o tamanho delas Eu só não sei qual Acho que essa daqui é a mais parecida Deixa eu tentar deixar É meio vermelha a marca? É Fica parecendo queimadura Dura lá direito Tem essa e tem essa Acho que essa não é esse Ela tem cabelo que eu gostaria de poder usar Bonitinho né? É bonitinho O cabelo do modelo dela tá muito bonitinho Assim Vou colocar Vou pegar Mais pra baixo Sei lá A foto É da personagem Que ele tá fazendo Deixa eu copiar o link aqui Aqui Não vai ficar muito bom mas Achei tava quebrar um galho Eu vou Acho que é assim Ficou ok Eu só não vou mexer muito no rosto Porque eu nunca consigo Mexer direito nisso Nossa negócio é um tempão pra editar o rosto sempre Acho que não tem nenhum outro cabelo que dá pra usar Desse parecidinho com essa não Começar assim por enquanto Que bem você usando Aquele negócio da roupa dela só vai aparecer mais ou menos a franja então fica parecido né Isso é Triste mesmo é eu gastar tanto tempo pra criar personagem bonitinho e fazer o final da Yura e eu tenho que ficar hollow Mas eu sou bem bonitinho e minha personagem Mas eu sou bem bonitinho e minha personagem Ainda que aqui hoje em dia você Bloodborne aqui você faz algo bacana Demons é Puta É sofrido Eu não sei como que eu consegui fazer bonequinha bonitinho Demons eu tenho uma bem bonitinha Nossa não dá pra fazer é muito feia Eu sei eu uso o anel Só que sendo maguinha Tu era com um anel que podia ser útil Pra mim Sei lá Eu não quero lutar bastante Eu podia estar usando um anel pra poder quitar mais magia Ou algo do tipo Mas eu quero ficar bonita então eu uso o anel pra ficar bonita Melhor ficar bonita Tipo personagem de Katowashouja Pois é Richard Ah eu sempre Eu não tenho paciência pra esse criador também não Eu só pego qualquer um Coloco um default lá e vou É muito mais fácil você fazer um Shrek E pintar de verde Do que tentar fazer um personagem bonito Eu vou tentar correr pra Lotric Magal Aí tu Tu sumou no ar Exatamente Fashion E dano Por isso que eu tô equipada com a anel Eu não consigo Fashion sempre maior que o dano Até porque você fica mais empolgado de bater Quando você tá bonita Verdade Totalmente verdade E aí Nossa senhora Eu sempre desaprendo a fazer esse boss E ele bate quando sai isso ai também E ele bate quando sai isso ai também E ele bate quando sai isso ai também Meu Deus do céu mano Que foda Eu não posso ficar um tempo sem jogar esse jogo Eu não posso ficar um tempo sem jogar esse jogo Você tá jogando muito mal É Caralho Que raiva Eu já estou em depth Lembro Eu tava engraçada Meu Deus do céu Eu tava morrendo demais O pior é que é Ele fazia tudo sério Porque ele queria chegar rápido Mas daí tipo Ele chegava lá Ele morreu E ia tentar dar um golpe Eu entendo totalmente a frustração dele Porque ele tava fazendo Um dos primeiros bosses do jogo E você sabe o que fazer Porque você já fez um milhão de vezes Mas É engraçado Engraçado Será que ele disse que mesmo que Ele pareça bravo Ele tá Ele se diverte bastante Fazendo as lives Ah Já é uma fofura Cara Até de longe assim pega Mas que merda F*** Meu Deus O que você tá usando nela? F*** 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 Vamos lá. Já vou subir e pegar o Shard, acho. Vamos ver se eu consigo fazer o pulo. Meu Deus. Não. Por que ele não está subindo direitinho? Subo direitinho. Eu não consigo pular. Aê, demorou. Aperte novo. Ainda bem que não tem isso. Eu ia ficar triste. Acho que essa altura já era quase intencional, eles gostaram de ter rolado isso. Eu vou tirar o equip. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí o resto eu não lembro o que que era, acho que mais decks talvez Meu suco que tava gelado já tá quente, que triste Agora acabou O que que é o primeiro 12 e 16? 16 é decks, 12 é strength É pra usar a foice da freed, se eu fizer ela com o rostinho parecido, tentando fazer parecido E aí 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 Sei lá, eu gosto dos dois Ele falou que você não pode dar uma de boss Que loucura Então é 12 de strength? Caralho, minha memória não está durando 1 segundo, o que está acontecendo comigo? 12 e 16 Ele tinha dropado mais, mas você fugiu Ah, perdão Também não vou Rupar muito Acima do normal, senão vai ficar sem graça Bom, agora acho que dá pra ver Eba, pronto Já pode jogar qualquer força Ela no começo do jogo sem atributo e sem upar deve ser horrorosa Não sei, não é verdade Porque a gente sempre vai com arma sem upar no começo do jogo também Vai que... Não, não chama esses amigos Caralho, só quero passar rápido Não, não chama esses amigos Arma de chefe é boazinha sem o par, ele disse. Que o que? Arma de chefe é boazinha sem o par. Ah, deve ser. Dano não vai dar muito, mas o movimento dela é bom então. Quanta gente atrás de mim. Essa arma também não dá pra dar em fiozinho em nada. Só correr loucamente. Ia ser engraçado se desse porque ela é de gelo se colocar outra coisa. Meu Deus do céu, mano. Eu não queria cair aqui. Um Estus, espero que não seja atropelado por ele senão... Você já chegou a minha chave? Tô correndo. Eu não quero voltar pra me curar, nem abrir o atalho. Quem precisa de atalhos? Se eu morrer eu vou me arrepender. Porra, ele não vai morrer. Olha, eu nunca mais morri nele. Mas eu também nunca mais tinha morrido na voz do tutorial. E hoje eu morri, então... Me acertou. Me acertou de novo. De novo? Como? O que está acontecendo? Só desastre, eu sou muito ruim do jogo. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Essa arma só deixa ele mais difícil, na verdade. Talvez agora seja uma boa, abrir o atalho. Talvez agora seja uma boa, abrir o atalho. Essa medalhinha aparece até do lado do nome das pessoas. Tipo, quando você suma nada e elas são longe, o nome aparece do ladinho, sabe? Ah, sim. Que legal. Eu queria uma medalhinha. Eu quero que eles vão subir tudo daqui. Vocês não vão subir? Por que que eles... Ai, o Zorich. Hum? Não sei. Esses monstros chatos. O Knight não vai subir? Você não vai subir? Sins. Tio. Não vai escutar tudo daqui. Não está tudo aqui. Bom, aqui não é o atalho, mas eu salvo um pouquinho de tempo O Tango tá aproveitando a falta de cabelo Não, ele não tá em casa Acho que não vale fazer apenas pulo, eu perco muito o atalho Caralho Não é o jeito mais rápido Ah, eu vou morrer pra ser um Fugiu Fugiu Que tipo de personagem você vai colocar no... Que pontos Essa força é boa pra Nodinho então Ah, eu vou escalar em tela, se eu for usar ela também Se for usar você vai ter que evoluir inteligências Inteligência e destreza Igual a minha personagem Que coincidência Ah, eu mato mais fácil porque não... Porque eu... Ah, eu morri de novo? Vai tomar no cu! Eu mato mais fácil porque é uma bosta de uma arma inicial, você pode encantar E eu sempre encanto e eu mato ele em 3 top Esse daqui não Oh, caralho Ele dá um pouquinho de forte contra... Gelo também Coisa de neve Ah, caralho Eu fiz, sei lá, 10 personagens novos nos últimos... Seis meses e eu nunca morri pro Void Aí dessa vez que eu vou correndo e não pego as Bonfire E nem abro os atalhos e eu morro Ah, mas isso eu consigo Até mais Vamos lá. 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 A única coisa ruim é que eu não sei onde tem Lizard com Twinkleon de core para eu vou topar esse negócio. Isso não é bom. Caralho que travada meu, pensei que está morrendo. Eu to jogando DLC? Eu terminei o DLC com outros personagens já, mas esse aqui eu to começando, um novo. Não me mata. Mas que... Filho da puta! Não me mata. Ah, sério que essa queda mata? Não me mata. Não me mata. Deixa uma boa pegar o escudo. Você? Eu não vou usar o escudo só para ele dar a recuperação dessa mina. Eu tô sentindo incomodando. Imagina. Nossa, eu fiquei sem morrer tanto tempo que meu MP acabou no PVP, que raridade. Eu sempre morro tão rápido. Caralho, ele me acertou, que mentira. Ah, eu acho que tem um Lizard no meio da torre aqui, que acho que ele dá um Twinkleon. Eu acho. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é muito legal. Mas... Eles fazem como eles querem mesmo. Eu vou morrer assim que eu sair daqui. Não. Tô vivo. Vivão. Vivão, maluco! Por quanto tempo? Eu nunca lembro do caminho das torres. Não! 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 Caralho, aonde estão minhas aulas agora? Não vou achar nunca. Espera, eu desci. Ganhei! Ganhei! Estou muito feliz, pela primeira vez na vida eu fui a melhor combate do jogo do PVP. Milagres acontecem hoje. Muito bem. Eu quero uma medalhinha no meu nome. Era tudo que eu mais queria. Tudo que eu mais queria na minha vida. O que era esse que vai começar o outro jogo? Quando o médio chegar. Sim. E aí eu acho que eu vou assistir alguma coisinha. Sei lá. Você vai fugir do stream? Eu vou fugir do stream. Não. Três versus seis. Cops. Cops. Vamos lá, cops. Não, sai daqui. Eu odeio você. Eu odeio. Porra, ele é muito chato esse bicho. Ele é muito pilhado da puta. Ele é muito pilhado da puta. Deixa ele passar. Tô vivo. Ué. Que caminho estranho. Que medo desse lugar, mano. Eu não vou conseguir matar eles. Mas eles me matam. Oh, caralho. Eu adoro jogar Dark Souls correndo. Só que eu tenho que aprender que antes de eu começar a jogar correndo eu preciso saber a porra dos caminhos. É verdade. Não adianta nada correr e não saber pra onde eu vou. É por isso que eu morro. Boa noite, Caio. Até agora. Boa noite. Essa não tinha acendido. Ah. Essa não tinha acendido. Pera, então eu acendi as três já? O que? O que? Não foi nessa que eu morri? O que? Não foi? Agora eu tô perdido, onde que eu morri? Agora eu tô perdido, onde que eu morri? O que? Por que você tá aqui ainda? Sai! Sai! Não vem em mim! Ah, caralho! Hoje tem jogo do seu time de Dota, Saga? Hoje não, eu acho. Não, não tem não. Não é só de saldo. Tá. Eu acho que eu abri a porta já, mas eu morri e perdi minhas almas. Qual o caminho mais rápido pra eu chegar na torre do meio e pela direita? Será que eu acho que não? Se eu for matar aquele... Será que tem mais de um Twinkling perto do demônio? Do... Do Stray Demon? Não, não lembro. Cara, eu me enchei na morte aqui. Vou morrer. Eu não comprei uma doguinha também. É uma ótima pergunta. Essa arma é com Scale? Scale eu não vou achar nenhum tão cedo, então. Eu não lembro onde acho os primeiros skills nesse jogo. Eu não sei se tem algum tão cedo. Eu não sei se tem Scale na torre. Eu não sei se tem Scale na torre. Eu não sei se tem algo de Tinha um Lizard aqui, eu acho que... Ah, eu acho que ele dá Twinkling só. Twinkling é uma palavra muito engraçada, Twinkling. Twink? Twinkling. Eu não sei o que fala certo, mas é engraçado. É engraçado, não sei pronunciar direito também. Fazer uma build só de ataque range? Tem? Seria divertido. Arco já consegue jogar, é divertido, é de boa. Jorges, é bastante gente jogando só de arco, parece ser divertidinho de jogar na verdade. Parece. Acho que foi ficando cada vez mais divertido o jogo se passar. E o PvP tem bastante gente usando também. Corredor perto da Moonfire fica perto dos Watchers. Perto da Moonfire, perto dos Watchers... Sim, tem aquele do ladinho que tem um Cristal Lizard, de grandão. Ah, aquele corredor. Eu não lembro o caminho pra porta daqui mais também. Ah, não. A porta aqui do lado. Tem que ser uma tal do começo também. Ele dá um Scale? Não sei, eu não lembro. Eu acho que ele dá um Scale. Um Silvio. 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 Tem que criar um personagem todo verde e chamar ele de pep Pepe Agora peps Vamos matar o lizard então Meu deus, não dou dano nesses bichos Jesus amado Que desastre Vamos fazer de novo Pega ele por trás, não pegou Talvez eu precise de mais estamina para usar essa arma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que ele toma um daninho do gelo? Quase nada E quase nada da minha foice também Que sofrida Nossa Eu preciso muito do teu cristal Só me da ele Hum... Curse... Oh oh Puta, fodeu Isso é dele? Caralho, que sofrimento, vou aproveitar para abrir a porta. Não é o Only Game Plus, Diego, é o normal. Só que eu peguei as armas do Magalzinho e me deu no começo do jogo, a arma e o vestido. Uhum Deixa eu voltar no começo e matar aquele Lizard então. Humor replay. Humor replay. Nossa, é tão estranho fazer esse caminho por esse lado Eu tava esperando que eu ia chegar por trás Tadinho Ah, que bom que você tá aqui ainda Eu devia ter matado ele no começo, seria mais fácil Caralho, isso vai muito pra longe, mano, não vai tão pro longe Só me atrapalha fazendo assim Fiquei parado pra eu te matar Aqui no outro, do corredor, ele dá a roladinha e ele tromba na parede e para, brincar de ti Esse não Puta que pariu E ele faz isso É em cima dele, nossa Ficamos duas esquerdas Agora talvez o dano não fique tão horroroso Só ligeiramente ruim Melhor ocupar Dex antes Melhor ocupar Dex antes Aqui é um bonfire que eu não achei que eu ia voltar Qual? Ah, essa pra matar o Lizard Do começo do jogo Um Dois Acho que são dois que eu tenho Um Dois Reinforce Dex Pronto 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 Agora eu posso ir pro Dex Agora eu posso ir pro Dex Mas não fale pra ninguém que você é o pro Dex Segredo Agora Agora pra lembrar de outros scales que eu pego, não saberei Era Pra Foice? É, mas por enquanto dois upgrades já vai ter ajudado bastante Eu sei que tem um naquela área logo depois da igreja, sabe? Que tem vários bichinhos que ficam nascendo Vários rolosinhos que ficam nascendo Tem um naquela área Depois da igreja Uhum Quer dizer, antes de você entrar na igreja tem aquele caminhozinho pro lado, sabe? Ah Tem um naquela área depois daquela área Que fica perto de vários lagartinhos Vários não são E agora eu preciso de quatro, é verdade É, isso vai ser demorado Mas tudo bem, vamos ver quanto que vai tá o dano no boss Se estiver ok Fora que você voando também vai melhorar Ah sim, é que é menos né Você me acertou Nossa, eu entrei no mundo e fui teleportado de volta porque o cara morreu Ah, eu juro que eu rolei nesse golpe Você tá piscando a luz aqui F*** É um loucão Preciso de dar um upgrade nosso Não, não, não Eu não, eu não Morreu Oi Sighheart Boa noite Boa noite Você cortou sua mão, Felipe? Como que você cortou sua mão? Pra não poder jogar videogame Foi feio então F*** 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você caiu de uma escada em uma garrafa de vidro, que desastre! Nossa! Que desastre mesmo! Você tem um coração de ouro. Não deixe eles o levarem de você! O que é isso? 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 Cara, vai tomar no cu! O que foi? Ele é mó frouxo, ele não tem nada de Poises, só que a partir do momento... Tem alguns golpes que ele começa a bater, você consegue quebrar. Alguns não. Aí eu comecei a bater em um que eu falei, vou dar mais um que ele vai quebrar. Aí ele não quebra. É invencível. Ops. Eu estou com 80 medalhinhas. Tudo isso? São muitas medalhas. Ops. E aí Oh, caralho Jesus, que calor Tem um sonho aqui não É só ajuda as pessoas Tem um sonho aqui não E eu acho que a gente encontra esse chefe divertido O que é isso? O pior é que o SimSin fala chinês, não fala o Sigh Hurt, ele coloca em chinês e ele entende a porra da mensagem ainda, acho que ele não precisa nem ler. E agora eu me lembrei daqueles vídeos de Cidade América. Eu gosto desse nome, Percival, é um nome legal, é engraçado. Vocês vão lembrar daqueles vídeos popes de Cidade América, daquele que tá dançando com a música? Qual? Eu vou te mandar depois que eu acabar essa luta. Eles colocam uma música de anime e ele tá dançando. Oi Rotiê, o Medus não chegou ainda. Rotiê, você vai ter que abrir o Skype hoje. Na verdade se você quiser ir pro Discord, daqui a pouco eu vou sair, daí vocês ficam lá. Pode ser, você vai sair? Eu não vou, eu não entendo nada daquele jogo. Você diz como se a gente conversasse sobre o jogo. Fila. Fila. Na última live a gente falou de tudo, achei menos o jogo. Foi o que a gente menos rola. Nossa, eu tô indo muito mal nessa luta. Eu tô odiando tanto os Watchers, eu entendo. Eu não sei sempre mal pra ele. Eu sou muito impaciente. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Talvez com uma mão que eu faça mais fácil. Vamos ver. Faz um teste. Eu acho menos fácil de jogar assim, porque ela anda muito devagarzinho. Como? A não ser que o chefe seja muito lento, daí você pode fazer vários combos, mas quando é mais rapidinho eu vou só com uma. Que daí você pode, sei lá, errar o golpe, você não vai ter que fazer todos aqueles movimentos de malabarismo do golpe inteiro. É mais simples os golpes. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, tem muita gente que não consegue matar ela Hmm, tem bastante Os príncipes, eu consegui se assimilar bastante lá também nesse level O último chefe, que é fácil e muito anti-chame Caralho, jogo, vai tomar no cu! O que você tá fazendo isso aí? E eu vou todo malandrão dar um backstab enquanto os outros estão batendo nele E aí alguém me dá uma paulada aqui Precisa ficar ligado Sai, Watcher Não, não vira em mim Eles me odeiam muito Eles me odeiam muito Entra aí no último chefe, é rapidinho Tem bastante gente que chama Só um feed Só um feed É uma maluca legal também Não, não Nem comou o gofe Tchau, tchau.